Felipe Zanuella explica que nesta terça-feira as primeiras turmas começam as aulas do projeto e que aproximadamente 900 pessoas serão qualificadas em um mês e 10 dias, de forma totalmente gratuita. Na última atualização, apenas um curso disponibilizava vagas. Temos apenas um curso de instalações hidráulicas para quem quiser ainda se inscrever. Mas quem tem interesse em qualquer um dos outros cursos que foram oferecidos na Cidade do Conhecimento pode estar entrando em contato com o SESI Senai aqui de Palmas ou pelo WhatsApp também, não precisa ir lá no SESI, o WhatsApp que é o 98807-9215. E caso você tenha interesse num curso que já encerraram-se as inscrições, deixe o seu nome na lista de espera. A Cidade do Conhecimento tem uma dinâmica bem diferente. São 11 carretas técnicas do SESI e mais duas escolas móveis montadas em um único lugar. Uma informação muito importante também que o SESI nos passou é que esse evento, desse porte, em um mesmo local, ao mesmo tempo, é único no Brasil. A capacitação tem alguns propósitos, além de melhorar a renda das famílias. É tão variado a escolha dos cursos, por quê? A pessoa que quer se tornar um comerciante, um empreendedor, tem a oportunidade aqui. Aprende e sai já empreendendo, né? A pessoa que está buscando um emprego aí na indústria ou no próprio comércio, também tem a oportunidade de aprender e o próprio trabalhador da indústria tem a oportunidade de crescer dentro da indústria. E com o certificado desse do SESI, do SENAI, e com a qualificação técnica que ele traz do curso, com certeza ele angaria melhores salários dentro da indústria e uma melhor condição de trabalho para ele e para quem está ao redor dele. E também aqui você pode observar que há uma vasta gama de cursos para quem quer também ser prestador de serviço. Inúmeros cursos que foram feitos pesquisas em Palmas em áreas que temos hoje uma defasagem no mercado. Tem mercado aberto para quem quiser trabalhar. Basta se qualificar, correr de atrás e a oportunidade está sendo dada na cidade do conhecimento.